Recentemente, algumas marcas têm conseguido trazer bons celulares custo-benefícios no momento e neste vídeo eu quero trazer dois deles para vocês, que é o Poco M4 Pro 5G e o Galaxy M22. Vou mostrar as diferenças, o que tem de melhor e qual deles, na minha opinião, você deveria comprar. Então, bora lá! Uma coisa que eu já quero aqui começar falando é sobre o design que temos em cada modelo, porque são bem diferentes, né? Aqui na traseira do Galaxy M22, nós temos um celular com uma certa textura, embora pareça ser uma cor sólida, temos alguns detalhes nela, que ao passar a mão é possível sentir. Já as suas câmeras, elas são quatro câmeras acopladas numa lente só, num formato de cooktop e logo abaixo a sua LED de flash. É uma cor fosca que, embora eu passe o dedo, ele pega muito pouca marca, o que é bom, evitando que sempre precise ficar limpando, né? Já aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos também um celular com um aspecto liso, embora ele realmente seja numa cor sólida, mas é fosca. Nele, eu realmente, por mais que eu passe o dedo, não pega nenhum tipo de marca, o que é algo que eu acho bem legal. Ele tem uma textura interessante também. Na parte de cima, temos as suas lentes de câmeras, que elas são separadas, né? Eu não vou dizer qual é o melhor ou qual o pior, porque em relação ao design e gosto, é algo que cada um tem, então você tira as suas próprias conclusões, qual você achou mais bonito, qual você achou mais legal. Agora vamos começar falando sobre a sua tela. Aqui sim, é um ponto que eu posso falar sem problemas e temos diferença aqui entre eles. Aqui no Galaxy M22, nós temos uma tela de 6.4 polegadas, enquanto no Poco M4 Pro 5G, nós temos uma tela de 6.6 polegadas. Pois é, a tela do Poco M4 Pro, ela é maior, só que nem sempre também o de tela é tudo, porque aqui no Galaxy M22, nós temos uma tela do tipo Super AMOLED, já aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos uma tela do tipo IPS LCD. E se você não sabe a diferença entre elas, eu vou te explicar aqui agora. Uma tela do tipo Super AMOLED, ajuda a você ter melhor contrastes, brilho e cores mais vivas. Quando você tem um celular com uma tela Super AMOLED, mesmo que você esteja em um ambiente com muita claridade, como por exemplo o sol, você não precisa fazer aquela sombra, né? Para conseguir enxergar o que está aparecendo no seu celular. O Poco M4 Pro seria um desses celulares que isso iria precisar ser feito. Então, em relação ao tipo de tela, o Galaxy M22 está se saindo na frente. Mas, agora vem uma outra diferença também, que é a sua resolução. Aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos uma resolução de tela Full HD+, e aqui no Galaxy M22, uma tela HD+. E aqui também, você vai também ter uma diferença. Aqui no Poco M4 Pro 5G, ele vai ter mais detalhes nas imagens do que aqui no Galaxy M22, que vai ser um pouco superficial. Com relação à velocidade de tela, ambos têm a velocidade de 90 Hz. Não vai precisar se preocupar com isso, vai trazer boas experiências nos jogos, nos vídeos e também na usabilidade. Já com relação à sua impressão digital, ambos os celulares vêm com a impressão digital no seu botão Power. O botão Deligar e Desligar o Aparelho. Em relação à velocidade, ambos respondem muito bem. Não consigo aqui realmente definir qual seria a melhor, porque a resposta e a sensibilidade de ambos os celulares é muito boa. Agora, vamos falar sobre o seu processador. E aí, Eliseu, qual é o mais potente? Qual vai me trazer aquela experiência no jogo mais legal? Galaxy M22 ou Poco M4 Pro 5G? E eu te respondo isso agora. Galaxy M22 tem o Helio G80 da MediaTek. Já o Poco M4 Pro 5G, olha só. Ele tem o Dimensity 810. É um processador mais potente. Só para você ter uma ideia, ele está presente no Redmi Note 11, que é um celular mais caro que o Poco M4 Pro. E você consegue usufruir desse mesmo processador neste excelente custo-benefício aqui. Só para você ter uma ideia, na AnTuTu, a pontuação aqui do Galaxy M22 nos meus testes deu 204.465 pontos. No Poco M4 Pro 5G, a pontuação foi de 357.696 pontos. É mais ou menos 70% a mais aqui no Poco M4 Pro 5G. Realmente vai fazer muita diferença nos seus jogos, na usabilidade do dia a dia. E se você quiser até ter uma ideia de como fica com relação aos testes de jogos, eu já fiz vídeos aqui no canal, tanto do Galaxy M22 como do Poco M4 Pro 5G. Eu vou deixar o link na descrição e você consegue conferir se você viu diferença entre eles. Com relação à sua memória, aqui no Galaxy M22 nós temos uma memória de 4 GB e o Poco M4 Pro 5G já vai ser um pouco diferente, porque nós temos duas versões disponíveis. A versão de 4 GB e a versão de 6 GB. O celular que eu estou aqui em mãos é com 6 GB de memória RAM, mas você também pode optar por a de 4. Eu comprei ele na AliExpress, então eu importei ele e fui taxado sim por mais ou menos 250 reais. Eu vou deixar links na descrição em lojas confiáveis que você pode tanto importar ele ou comprar aqui no Brasil. Com relação ao seu armazenamento, o Galaxy M22 vem com 128 GB, o que é um armazenamento excelente e o Poco M4 Pro também tem versão com 64 e 128 GB. Então vai dar um empate entre eles, já que o armazenamento é o mesmo. E na memória eu vou dar a pontuação para o Poco M4 Pro, porque você tem uma versão com 6 GB e o Galaxy M22 você não vai ter esse tipo de possibilidade. Agora vamos falar sobre as suas câmeras, como é que fica a qualidade de imagem dessas lentes. Vamos lá. Aqui o Galaxy M22 tem uma câmera principal de 48 MP, uma câmera grande-angular de 8, uma câmera macro e o seu sensor de profundidade para tirar foto com desfoque de 2 MP. E na sua câmera frontal é de 13 MP. Já o Poco M4 Pro 5G tem uma câmera principal de 50 MP e a sua câmera grande-angular é de 8 MP. Não temos câmera macro presente aqui dentro. E a sua câmera frontal é de 16 MP. Como eu sempre informo, megapixel não é tudo, mas se for colocar em consideração, embora o Poco M4 Pro 5G tenha menor quantidade de lente, ele tem mais megapixel que o Galaxy M22. Está aparecendo algumas imagens aí para você, mas eu já fiz aqui os testes e vou trazer um vídeo exclusivo falando em detalhes o que eu achei no comparativo de câmeras de um duelo dos dois modelos. Então fica ligado no canal, te aconselho a se inscrever e fazer parte da família e deixar as notificações ativadas, que assim que eu lançar esse vídeo, você vai ficar por dentro em detalhes. E também é importante aqui falar com relação à câmera, que ambos conseguem gravar até Full HD, seja na câmera traseira ou seja aqui na câmera. até a frontal. Só que o Poco M4 Pro 5G, ele consegue gravar em até 60 FPS na sua câmera principal traseira. Já o Galaxy M22, só até 30 FPS. Então com relação à gravação de vídeo, o Poco M4 Pro 5G também acaba se saindo na frente. Agora eu tenho que falar da tecnologia, que eu já falei aqui todo momento, mas deixando bem claro, a tecnologia, o Poco M4 Pro, vai se sair na frente, porque ele tem a tecnologia 5G, enquanto o Galaxy M22 tem a tecnologia 4G. E o que é legal aqui também, que o Poco M4 Pro 5G, ele tem um som estéreo, enquanto o Galaxy M22 tem um som mono. Um som estéreo, que significa que ele tem saídas em ambos os lados de celulares, né? Seja em cima, seja embaixo. Então vai melhorar as suas experiências quando estiver ouvindo uma música, estiver num vídeo, o som vai ficar mais alto do que aqui no Galaxy M22. Mas Eliseu, e a bateria? Em quanto tempo dura cada um? Quero saber, porque isso faz muita diferença pra mim, tá bom? Então eu vou te falar agora. Olha, pra você não ficar preocupado, ambos vêm com a bateria de 5.000 mAh, o que é muito comum na maioria dos celulares, e não vai ser diferente aqui nestes dois modelos. Só que temos um diferencial aqui, porque o Galaxy M22, ele consegue carregar na velocidade de até 25 watts. Embora não venha na caixa o seu carregador com essa potência, você pode comprar por fora, o cabo também por fora, e ele vai suportar essa velocidade acontecer. Já aqui no Poco M4 Pro 5G, ele tem a possibilidade de carregar a 35 watts, e o seu carregador que vem dentro da caixa já é de 35 watts. Mas sendo sincero pra você, eu coloco ele pra carregar, ele estava com 3%, realmente deixei ele bem baixo, pra ver quanto tempo demoraria para o carregamento completo acontecer. E demorou 55 minutos para chegarmos a 100%, que na minha opinião foi uma velocidade legal, mas 35 watts, eu achava que seria até um pouco mais rápido. Agora vamos falar sobre as gavetas, os slots de chips, de operadora, e também para o cartão de memória microSD. Aqui temos um diferencial mais para o Galaxy M22 do que o Poco M4 Pro 5G, porque aqui temos espaço para dois chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Enquanto o Poco M4 Pro 5G, ele tem apenas dois espaços. Dois para chips de operadora, ou um para o chip de operadora, e o outro espaço para o cartão de memória microSD. E agora vai aqui um grande detalhe pra você que tem uma mão leve se atentar em querer comprar um dos dois modelos, que é o seguinte. Galaxy M22, nós não temos presente o Gorilla Glass, enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G temos o Gorilla Glass 3. E o que isso significa, Eliseu? O Gorilla Glass é uma película de vidro colocada nos celulares para ajudar a evitar arranhões e também quando ocorrer quedas acidentais para proteger o aparelho para que ele não seja danificado. E para fechar o conjunto, e o preço, Eliseu? Qual é a diferença deles? Eu sei que realmente ambos são bons custo-benefício, mas qual é o mais barato? Qual você me aconselharia? Olha, o Galaxy M22, ele saiu mais ou menos em torno de 1.200 a 1.300 reais. Já que o Poco M4 Pro 5G ele está normalmente na casa se for a versão de 64 GB por 1.000 reais, enquanto a versão de 128 GB de armazenamento interno e memória RAM de 6 GB por 1.200. Só que esse preço, ele pode oscilar a qualquer momento e eu estou levando como base importando ele, comprando na AliExpress. E você vai sim vai ter que pagar uma taxa, no meu caso aqui foi mais ou menos 250 reais, então ele acaba ficando aí por uns 1.450 se for a versão mais cara e por 1.200 a versão mais barata. E o que eu queria agora saber é qual dos dois você vai escolher. Deixa pra mim nos comentários qual você acha realmente a melhor opção no momento e qual você escolheria ou já vai escolher. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.